Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, eu faço parte dessa luta. No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre 13º salário. Tem uma manchete que está sendo divulgada aí em alguns canais e muitas pessoas pediram para que eu comentasse sobre isso. Estão me informando que o 13º salário será pago em valor maior, que o governo vai aumentar o valor do 13º. Será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? Eu vou te avisar nesse vídeo aqui o que vai acontecer sobre isso. E vou falar com você também sobre um ponto muito, muito importante que muitas pessoas ainda não entenderam. Presta atenção, por que será que os projetos para os aposentados são jogados de lado? Que ninguém dá atenção aos projetos dos aposentados e eles ficam parados durante muito tempo. Eu vou te explicar agora. Você vai entender de uma vez por todas e vai ver que aqui é um canal de trabalho, não é um canal de notícia. Tá bom? Tamo junto? Só que eu vou te fazer um pedido especial antes. Se você puder, se você sentir no seu coração, tiver aí com a boa vontade, você vai curtir o canal, se inscrever, compartilhar, vai mandar para mais pessoas para a gente poder continuar fazendo esse trabalho aqui por você. Posso confiar? Posso contar contigo? Então tamo junto nessa jornada. Me ajuda aí para a gente poder continuar ajudando os aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Bora junto? Bora para cima? Vamos lá. Pessoal, presta atenção nas informações que eu vou trazer para vocês. Gente, há anos e anos a gente percebe que o aposentado ele só vem sendo massacrado. A reforma da Previdência foi um estrago na vida do aposentado. Olha na sua cidade. A sua cidade deve ter um deputado federal. Entra aí e veja como o seu deputado votou na reforma da Previdência. Se ele votou sim, ele não gosta de aposentado. Ele não quer, e nem de trabalhador, porque o trabalhador de hoje é o aposentado de amanhã. Você pode ter certeza que esse cara não está nem aí com você. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que a reforma da Previdência sequer teve um debate adequado sobre sua discussão. Foi aprovado fácil. Por quê? Um dos motivos é que não existe na Câmara, nunca existiu, uma comissão específica voltada para o aposentado e pensionista. Ninguém nunca se preocupou. Uma coisa que é comum acontecer. Toda vez, toda vez, que a gente percebe que o governo precisa tirar recursos de algum lugar, quem é a bucha de canhão do governo? Você, aposentado e pensionista. Você não tem quem luta por você? Você não se mobiliza para lutar por você mesmo? Infelizmente. Ainda bem que isso agora, a partir desse canal, está mudando. Então, a gente começou a forçar agora a bancada do aposentado. Como? Criando uma comissão do aposentado e pensionista. Já foi apresentado o requerimento. A gente tem grande chance de conseguir já, nos próximos meses, a aprovação dessa medida. Que é uma resolução que muda o regimento interno da Câmara dos Deputados, transformando a comissão do idoso na comissão do idoso, aposentado e pensionista. Vai abraçar tanto os servidores públicos aposentados, quanto o INSS aposentado. Lá, nós vamos ter condição de discussão e debate de todas as propostas que são voltadas para o aposentado. Se você tiver a mente pequena, você não vai entender a importância disso aqui. Mas se você for uma pessoa que realmente tem uma consciência política prática, que acredita que dá para lutar pelo aposentado, pelo pensionista, você não tem noção de que essa é uma das maiores informações que eu trago para você. Que essa é uma das maiores conquistas que nós, através desse canal, através do nosso amigo delegado Antônio Furtado, através do nosso parceiro Ricardo Silva, trazemos e entregamos para você. É isso que a gente está fazendo, lutando com você. Então, a partir de agora, com uma comissão específica, tudo muda para você. Vai ter pessoas lá dentro que vão colocar o aposentado em debate. Deixa eu te contar uma coisa. Lá na comissão de Seguridade Social e Família, onde os assuntos dos aposentados eram discutidos, a grande maioria dos que estão lá dentro são da área da educação e da saúde. São médicos debatendo os assuntos relativos aos aposentados. São professores debatendo os assuntos relativos aos aposentados. Será que não está na hora de um grupo especializado, que se preocupa só com o aposentado, começar a debater seus assuntos, igual a gente faz aqui no canal? É isso que a gente propõe. É isso que a gente vai conquistar com a bancada e a comissão do aposentado. Isso é bom? Você entendeu a grandeza disso? Você vai colocar aqui no comentário. Você vai me ajudar. Você vai colocar. Eu sei o quanto é importante termos uma comissão. Coloca no comentário. Eu sei o quanto é importante termos uma comissão. Tá bom? Tamo junto? Então, bora para cima. Agora, vamos falar sobre a questão do décimo terceiro. Meu Deus, o décimo terceiro está sendo anunciado à torto e direito aí que o valor vai ser maior. Será? Gente, vamos lá. O que as pessoas estão fazendo? E você precisa entender isso. Eles estão pegando a projeção do aumento do salário mínimo, que vai ser para o ano que vem, e não está nem determinado ainda. Ontem, teve uma publicação do Lira aqui no site da TV Câmara. Se você entrar lá, você vai falar, olha, não tem nada definido com relação, inclusive, ao valor do salário mínimo. Tudo isso vai ser modificado. O que teve foi uma nota do Ministério da Economia, dizendo que provavelmente o salário passaria para R$ 1.294. Mas não tem nada nem definido. Tudo isso ainda vai mudar muito ainda até você chegar ao valor do salário de 2023. Tá bom? Tá, mas é aqui que eu quero chegar. O décimo terceiro já vai vir com esse novo valor aí, igual o pessoal está anunciando? Não, gente. Vai vir com o valor normalzinho que você sempre recebeu de todos os anos. Então, ano passado o salário era X, era R$ 1.100. Mudou agora para R$ 1.212. Talvez mude para R$ 1.294. Mas você vai receber com base no salário mínimo de agora, R$ 1.212. Nem um centavo a mais e não pode ser nem um centavo a menos. Porque com esses governantes que nós temos, está mais fácil tirar do que aumentar, não é? Infelizmente, é isso que está acontecendo. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.